Gente, olha esse cachorrinho aqui que coisa mais linda em Bertioga Ele é muito fofo E aí amigão, qual o seu nome? Ele tá carente Sabia que você é linda? Você é muito linda Qual o nome desse negócio que tá vindo aí? Trem Trem? Bondinho Olha o que que é a usina Vem comigo Oh, que fofo que você é Você é muito lindo Ai, lindo Vamos, vamos lá Será que ele come? Vem Vem, Maurício Me dá um amassaginho Quer nego, quer nego Vê se ele quer morango Dá isso Fica bem amassado Cheirando Não quer Não gosta de morango não? Ah, é viado Pode jogar fora, tá amassado Trem Vem, Senhor É viado q Vem, Somos é Vem, Vem. São Vem,